E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês mais três sinais. O primeiro sinal é o sinal de paz. Com a mão fechada em cima, abre dois dedos e desce desse jeito. O segundo sinal é da nossa comunidade âncora. Faz um X na frente e finaliza com a mão fechada. O terceiro sinal é amém. A mão aberta encobre a mão fechada, desse jeito. Valeu galera, tchau, Deus abençoe vocês.